Gravando. Senhoras e senhores, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube Vitor Por Deus, que é o canal de resistência durante a pandemia, quando a pandemia, pandemônio e loucura total. E nós estamos discutindo saúde mental, estratégias de sobrevivência, dieta, exercício físico, música, contação de história. E hoje é um dia de grande glória, de grande festa no nosso canal. Porque estamos recebendo essa grande mestra maravilhosa do nosso trabalho, que entrou com a gente no hospício, que entrou com a gente na Praça Onze, que contou história para todo lado, que é a grande Cecília Gepfert. Uma grande saudação, o céu está em festa com a Cecília Gepfert. Que é essa grande mestra, uma grande bruxa, uma grande mestra, uma grande alquimista de nosso meio, que conhece os símbolos. Obrigada, Lívia. E que faz um trabalho muito interessante aqui no Rio na formação e na contação de histórias e na formação de contadores de história. E que isso realmente é uma ferramenta muito poderosa nesse momento do isolamento social e da restrição. Então, Cecília, seja bem-vinda. Uma saudação ao nosso público aí do canal, do internet. Obrigada, obrigada, obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite, bom dia. Porque não sabemos a hora que você vai estar conosco. Aliás, eu estou vendo muita gente roubando esta minha maneira de cumprimentar, porque isso foi como eu comecei no meu blog a dar bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou vendo que um monte de gente está seguindo isso aí. Que bom, que bom. Você é nossa mestra, você é nossa mestra. Que bom. Então, Vitor, olha, é uma alegria imensa estar aqui com você, meu querido amigo. É o maior prazer da minha vida ter acompanhado com você. Quando você fundou a UPAQ, eu estava sentada no dia da primeira reunião. Então, eu tenho essa certeza de que eu faço parte desse projeto. Quando a gente fez a Lila, a peça da Lila, que você me botou na arena para ser uma atriz, e eu me reconheci atriz, foi maravilhoso. Então, a gente já viveu, a gente já teve muitos momentos bastante interessantes. No morro, fazendo aqueles trabalhos no morro. Agora, Vitor, você falou assim... No Museu do Inconsciente. No Museu do Inconsciente. No Museu do Inconsciente. Eu estou contando junto. Inconsciente. Nossa, dançando. Aquilo foi incrível. E lá no Caluste, no Caluste também, nós fizemos trabalhos... Passa 11, né? Passa 11. Passa 11. É o peço do samba. Mas você falou assim, vamos tentar recordar alguma coisa, né? Então, eu queria... Quando você fala da contação de histórias como uma ferramenta, até mesmo para a saúde mental... Sem dúvida. A gente tem que prestar um pouquinho de atenção, Vitor, nisso. Porque como é que eu cheguei? Primeiro eu queria falar como é que eu cheguei nesse mundo da contação de histórias. Eu vinha de um mundo inteiramente cartesiano. Eu fui secretária, fui supervisora administrativa, de firma de engenharia. Então, ali... A minha literatura, sabe o que que era? Meus livros que eu lia, era manual de DOS, manual de Lotus 1, 2, 3. Isso que eu lia. Eu tinha que estudar para trabalhar, né? Porque a informática estava chegando, era zero para a gente. A gente tinha que estudar. Então, eu não tinha tempo para ler romance, machado de Assis, nem pensar, né? Pois é. Então, era manual de MS do OS, essas coisas. Quando eu me aposentei, eu digo, ai, que maravilha. Agora eu vou ver sessão da tarde, todo dia. E aí, primeiro dia de aposentada, eu sentei e vi sessão da tarde. Foi uma delícia. Sessão da tarde, sem culpa de não fazer nada. No segundo dia, eu vi que eu já comecei a rebolar na poltrona. No terceiro dia, eu digo, eu tenho que procurar o que fazer. E foi quando eu fui lá para a Casa Lota de Macedo Soares, aqui em Botafogo, que era uma casa que recebia os idosos para fazer ginástica. Uma coisa, um projeto maravilhoso, maravilhoso. Que a minha amiga Maria Helena era a coordenadora lá. Enfim, eu conheci Maria Helena lá. E aí, foi fazer um curso de jogral. A minha intenção era fazer um curso de teatro. Só que eu cheguei lá, era Maria Pompeu. E Maria Pompeu estava fazendo um curso de jogral. Eu digo, vou fazer jogral também, né? Vamos fazer. Aí, Maria Pompeu me disse, Cecília, você tem uma voz boa para contar a história. Eu digo, ah, mas eu vou contar a história. Eu não tinha a menor ideia do que era este universo, né? Não tinha a menor ideia. E aí, eu fui para a primeira oficina de contação de histórias, a segunda era... E aí, acabou que eu me tornei dinamizadora de oficinas de contação de histórias. Já passaram pela minha mão mais de cem, que eu chamo de sementes. Porque a Clarissa Pínculo Estés, que é a autora do livro Mulheres Correm com os Lobos, ela coloca ali que a ligação que existe entre o contador e o ouvinte é uma semente que se planta, que depois vai florescer. Então, eu chamo as pessoas que passam por aqui das minhas sementes. Então, até hoje, tem mais de cem sementes plantadas por aí. E a contação de histórias me levou, porque foi muito interessante. Eu vou contar essa história para você, que é interessante. A primeira turma que eu formei de contadores de história, quando terminou a oficina, eles chegaram para mim, as meninas chegaram para mim e disseram assim, agora a gente vai fazer o quê? Eu digo, agora vocês vão à luta, porque agora acabou, a oficina acabou. Não, a gente não quer deixar de vir aqui estar com você. Eu digo, gente, mas a oficina acabou. Vocês agora vão cantar histórias, querem se profissionalizar, vão fazer um trabalho, aí vão procurar em bibliotecas, onde vai contar. Dei todas as coordenadas. Você não está entendendo. A gente não quer deixar de vir aqui na sua casa. Digo, gente, mas é só o que eu faço, é isso. Tanto me amolaram que eu digo, olha, eu estou lendo Mulheres que Correm com os Lobos. Um livro difícil, para mim, ainda está difícil, porque eu venho de um vocabulário muito grande, mas que eu falava de casa de força, de conduto forçado, de tudo da área que eu trabalhava. Agora eu estou lendo aqui em psique, em arquétipos e psicopompos. Está difícil. Então, eu estou lendo. A gente quer ler junto. Então, eu comecei o projeto de compartilhar leitura, Vitor. Que aí a gente foi compartilhar. E uma trocava com a outra, uma entendia um pedaço, entendia outro. Até que hoje, já fazem 20 anos que eu trabalho com isso, e hoje eu tenho psicólogos que vêm aqui. E eu quero fazer, e tem o nome de Gevege, porque eu sou chegada a umas siglas. Então, Gevege é jovens enquanto velhas, velhas enquanto jovens. Pois é, e aí, olha só. Então, a gente já entrou muito bem no assunto, na questão da narração, da apontação. A gente fez o trabalho da Lila, que era toda essa coisa do teatro narrativo. E foi encantado aquele processo. Estou encantado. Nunca vamos esquecer aquele dia que você fala, mas e o cavalo? Cadê o cavalo do barão? E aí o cavalo passa na rua, na mesma hora. Na mesma hora. Tudo eu lembro que ficou de cara. Maestro Schubert. Maestro Schubert estava presente de cara. Aí nós falamos, sincronicidade, né? Foi assim... Sincronicidade, olha os cavalos aí. É, porque eu estava fazendo a ânima, né, Vitor? Era a ânima. E a ânima falou, cadê os cavalos? Eles vieram, porque a moça feminina... Aquilo foi uma êxtase, né? Foi uma coisa maravilhosa que a gente viveu. Foi uma êxtase, foi maravilhosa. E que pra nós que somos junguianos e que trabalhamos com essa concepção junguiana, né, da psicologia, é sinais confirmatórios, né? Sinais de confirmação que a gente estava passando ali pela veia certa, né? Pelo caminho difícil, né? Exatamente. O canal energético certo pra aquele momento. Está aberto. Está aberto. E é difícil e perigoso. Mas teve uma coisa que a gente trabalhou no Macbeth e trabalhou com a questão das bruxas, né, do Macbeth e tal. E quando o Macbeth já está bem doidão, já matou a família toda, já roubou o reino do tio, né, do primo dele, o Duncan. É. Aí ele vai lá na Hecate. E a Hecate aparece num momento, assim, mais tenebroso, quando já destruiu tudo, já morreu no meio do mundo, ele já matou criança, já matou mulher, já matou todo mundo, a mulher dele vai morrer suicidada a qualquer momento. E aí a Hecate fala pras bruxas, antes dele aparecer. Ela fala, mexe, 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 né, a história do mexe, mexe, que é o mingle, né? Mingle, mingle, mingle. É. Mingle, mingle, mingle. Mingle, mingle. Ela fala, ó, muito bem, bom trabalho, vocês serão recompensadas. Agora, em volta do caldeirão, dancem. Como os elfos e as fadas em roda, encantando tudo o que se bota, né? Mingle, mingle, mingle. Mingle, mingle. Mexe, mexe, mexe. Então eu fiquei muito forte com essa ideia de dançar e encantar, e o cantar e o encantar, né? E você, Cecília, eu acho que é uma pessoa, assim, muito boa, porque você tem esse dom do encantamento, né? Você tem esse dom de encantar através da palavra, através da narração, da história, né? Então isso, pra nós, acabou ficando como uma coisa muito, muito importante, justamente da questão da medicina, da psicologia, da psiquiatria, da organização do pensamento, da organização das emoções, da bruxaria, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza da tradição da alquimia, né? Então, você, eu acho que, o que você acha, assim, dessas ideias? Então, Vitor, a coisa da interpretação dos contos, porque a gente tem que fazer bem uma diferença, tem uma linha, uma coisa que divide aí a arte narrativa. A arte narrativa, como entretenimento, ela não tem que ter explicação nenhuma, ela vai ser contada, ela vai impactar o ouvinte, que a gente, como narrador, como contador de histórias, e o que me deu base para fazer todo o trabalho que eu faço hoje foi notar a reação do ouvinte. E tem um detalhe interessante na contação de histórias, que é muito diferente do ator. A gente costuma dizer que o ator representa, o contador apresenta. Então, nas minhas oficinas, eu explico pro pessoal o negócio da quarta parede do teatro. O ator tá no palco, ele não olha a plateia. O olhar dele é pro personagem dele, é tudo daqui pra trás, né? A plateia. A plateia não é vista. Pois é. Na contação de histórias, é exatamente o contrário. O contador tem que criar um link entre ele e o olhar do ouvinte e distribuir aquele olhar aleatoriamente. Pois é. Essa coisa da parte da parede é uma coisa do teatro moderno, do teatro realista, né? Que é o teatro que chegou até nós, no nosso tempo histórico. Se você vai nos Shakespeare, nos gregos, é tudo narrador, é tudo contador de histórias. Desse Gonçalves que faz aniversário hoje. Isso, maravilha, maravilhosa, Dersi. Então, você, como eu falei, vai ser boa atriz, né? Você é boa atriz nesse sentido de uma atriz da tradição, né? Da tradição. Uma atriz que conta histórias. E esse pessoal do realismo, você sabe, isso aí não presta pra nada, não. Isso não existe. Não vamos exagerar. Não vamos exagerar. O Brecht fala isso, né? Ele fala, um ator não é uma câmera fotográfica. Ele não é uma câmera de cinema. Ele não é uma máquina pra reproduzir alguma coisa de maneira exata e natural. Ao contrário, ele é um ser humano. Ele tá preso dentro da própria opinião, dentro da própria narração. Então, isso traz muito e eu acho que unifica essa tradição toda, né? Da narração do barro, do narrador medieval, do contador de histórias, né? Que é vital. É o briô na África, né? O briô. Então, mas, Vitor, eu tava dizendo pra você que tem uma linha aí dividindo essas coisas. Porque aí o contador de histórias, ele vai contar, ele vai entreter. É lógico que ele impacta. E, através do olhar, o contador que presta atenção, ele vai ver a reação do ouvinte. Então, ele vê carinha rindo, carinha triste, carinha quase chorando. E você vai identificando que ponto da história mexeu com cada um. Mas você ali, naquele momento, se você explicar alguma coisa, você acaba com o encanto. Você acaba com a magia. Agora, esse trabalho que eu faço. Mas isso me abriu os olhos. Quando eu comecei a ver... Você quer ver um fato interessante? Um fato que era muito recorrente, que me chamou muita atenção, foi que a mãe da Cinderela morreu. A mãe da Branca de Neve morreu. Pois é. A mãe... Quase todo conto de fada, a mãe morre. E um dos meus mestres, eu perguntei, por que as mães morrem? E ele me respondeu assim, porque na Idade Média, essas histórias se passavam na Idade Média, porque na Idade Média as mulheres morriam muito de parto. Eu, na época, aceitei. Depois eu digo, não é possível isso, tem que... E quando eu fui conhecer o Mulheres que Correm com os Lobos, veio a explicação. A mãe que morre é um... Porque todo um conto, ele tem todos os aspectos que estão em nós. Cada personagem é um aspecto nosso. Esse aspecto, mãe que morre, é uma mãe que nós temos dentro de nós, que é boa demais. Ela não deixa você tomar atitude nenhuma. Ela não deixa você sair da sua zona de conforto. Então, você tem que deixar ela morrer. Por isso, as mães morrem nos contos de fada. Para que a princesa cresça, vai cuidar do seu caminho. Exatamente. Então, essas coisas é que vão... A gente não vai... Isso é curioso. Curioso você falar disso, porque o que eu estou identificando na clínica, você sabe que eu estou com 16 famílias, 16 grupos familiares em acompanhamento. É um fenômeno da mãe excessivamente provedora. Que é exatamente aí. É a mãe que afeta o demais, é tão patológico quanto afeta o de menos. De menos? E aí você vai falar na coisa mais importante. Onde é que está a virtude? Está no meio. No meio, no equilíbrio. E aí os ditados populares, Vitor, que as pessoas deixaram no esquecimento. Nem oito, nem oitenta. A virtude está no meio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Esse saber ancestral foi perdido. Foi. O momento agora é de extremo desequilíbrio das forças. Extremo desequilíbrio das forças entre masculino e feminino. Então, o feminino fica feminino demais ou fica feminino de menos. O masculino fica masculino demais ou fica masculino de menos. E vai se manifestando nesses desequilíbrios. Eu até ia te ligar esses dias. Aí eu aproveitei para a gente já gravar o Zoom. Porque eu acho importantíssimo o que nós estamos conversando. Eu acho que são verdadeiras medidas, métodos de psiquiatria, de psiquiatria cultural. Que aí eu falei, cara, qual é a história que a gente conta para a nossa tribo? Você como xamã. Qual é a história que a gente conta para a nossa tribo para exorcizar essa mãe excessivamente provedora? Entendeu? Qual é o que você pensa de improviso? Tem várias, né? Tem várias. Mas tem uma que é assim, feita para isso. Que é a Vasalisa. A Vasalisa, em linhas gerais, eu não vou contar a história porque é longa. Mas a Vasalisa é a mesma história. O pai, a mãe morre. A mãe, boa demais, morre. E o pai casa de novo com uma mulher que tem duas filhas. Olha só. Ele casa com a madrasta. A madrasta... E aí vem uma coisa que o Walt Disney, que me perdoe o Walt Disney, mas ele fez uma blambança total. A madrasta vem porque a madrasta é ma-drasta. Ma. Mas ela não é má porque ela é má. Ela é a que vai impulsionar. Ela é a que vai dar... Quer dizer, vai lavar, vai passar. Para a menina chegar num ponto de tanta pressão, tanta pressão, que vem o ponto de mutação. Ela diz, agora chega, agora eu vou mudar. E aí ela cresce, né? Mas o Walt Disney fez o quê? Quando ele fez o filme da Cinderela. Ele botou uma fada madrinha lá, que deu carruagem de ouro, deu tudo, deu tudo. Deu vestido, deu sapato cristal. Tira, não tem nada daquilo. Não tem nada daquilo. Enquanto a Cinderela não tem nada daquilo. E vasaliza aí é a mesma coisa da Cinderela. Só que o vasaliza, em vez de ir fazer a integração com o masculino, porque ela vai atrás do príncipe, a vasaliza não. Ela vai buscar o fogo na floresta, lá com a babiaga. E a babiaga, que máximo. E vai dar o fogo para ela. Para ela... A mãe profunda, né? A mãe profunda, a rainha Écate, a babiaga. É o que a gente chama da nossa mulher selvagem. A ânima virou babiaga, né? A ânima virou babiaga, era babiaga. Agora, aí também tem outra coisa, Vitor, que a gente tem que falar sobre isso. Quando a gente fala na energia feminina, energia masculina, eu estou lançando um livro agora, dia 31 de julho, vai sair o meu livro O que se esconde sobre um chapéu vermelho, que fala exatamente dessa coisa da energia feminina dividida em três idades. Porque tanto o masculino como o feminino, ele tem três idades. Ele tem o jovem, que é inexperiente, que é o príncipe, que vai para a luta, vai enfrentar o dragão, né? Ele tem... E tem a princesa também, que se submete ao príncipe, esperando o príncipe, é a jovem. A madura, a adulta, é a mulher do meio, né? É a que está pronta, olha, para parir. Ela é adulta. Tanto que ela é representada na mitologia celta, ela é representada pela lua cheia, que é aquele barrigão. A quarto crescente é a jovem. E a quarto minguante é a velha. Então, é o ciclo de vida, morte e vida, que vem a mãe, a avó, a avó entra na menopausa, dá o bastão para a neta, que é... Vai entrar na menarca e vai a roda, a roda girando. Essas coisas, Vitor, é que quando a gente divide com as mulheres, principalmente com as mulheres, porque eu hoje estou fazendo os revés com o homem também. Sim, é. Entendeu? Porque a energia não é sexo masculino e feminino, é energia masculina e feminina, que nós todos temos os dois. Exato. E foi interessante eu ver essa tríade. E aí você falou na Hecate, eu me lembrei, porque a Hecate é a deusa tríplice lá em Roma. Exatamente, exatamente. Pois é. Então, isso aí, Cecília, é uma coisa que eu acho que é um dos eixos mais importantes do psiquismo. Não é à toa que os chineses fizeram o yu yang, né? Que é o... O yu yang, perfeito. O equilíbrio permanente e tal. E que muitas das doenças mentais que a gente enfrenta hoje, inclusive, na esfera pública, é isso, é o exagero. De um lado demais, e essa coisa demoníaca, de não ter controle, de tudo é compulsão, e tudo é loucura, e que a gente tem que enfrentar justamente com a estratégia de reequilíbrio da... Reequilíbrio, reequilíbrio. A minha mãe, quando eu era menina, na época, a gente morava na roça, e a minha mãe tinha em casa uma balança, porque ela pesava lá para fazer bolo, para fazer essas coisas, ela tinha uma balança, são dois pratos, né? Tem o pêndulo, tem os pesos. Então, você põe um quilo, o peso de um quilo aqui, e a farinha tem que até nivelar. Pois é. Ela um dia, este me chamou e me ensinou. Isto chama-se equanimidade. A minha mãe, que não tinha estudo nenhum, me mostrou o que era equanimidade, quando eu nivelo as forças. Pois é. E nós estamos precisando tanto disso, Vitor. Estamos precisando disso. E você vê que cada história, cada conto bem contado, é um equilíbrio das forças, né? Acontece uma coisa, acontece outra, se equilibra. Eu tive outro dia um trabalho forte com o Hamlet, tipo a Ofélia, né? De como ali tem uma cena específica em que eles se encontram em equilíbrio, né? E eles dialogam, e eles trocam, e infelizmente a Ofélia é destruída pela briga dos homens, né? Esse padrão do feminino sendo massacrado pela briga dos homens, né? Pela briga dos homens. Ela se mete no meio e aí acaba sendo destroçada, né? Acaba morrendo depois. Mas que toda a dramaturgia do Shakespeare é pra fazer esse debate do equilíbrio, né? Entre o masculino e o feminino. Exatamente. E outras revelações nesse campo que a gente tem feito com a coisa da psiquiatria, né? Que isso aparece muito, todo dia, dentro de mim, nos pacientes, né? São forças realmente muito axiais, assim. São do eixo, né? Principal. Essa questão, por exemplo, todos nós temos a energia masculina e temos a energia feminina. A energia feminina, com certeza. Isso aparece a todo momento, tal. E uma das coisas que eu entendi, por exemplo, então, essa coisa que você estava falando, né? A contação da história, então, a atenção, né? A delicadeza, a escuta, né? A escuta com o próprio corpo, a escuta com os próprios sentimentos. Aí tem toda essa coisa da biologia de que o nosso corpo é feminino. De que a gente recebeu o óvulo, a gente veio do óvulo, que era uma célula, que foi a mãe que deu. As mitocôndrias, que fazem as energias das células, foi a mãe que deu. Tudo, a maior parte de tudo, veio da mãe. Nós somos mulheres africanas, né? O nosso corpo, bom dia, biológico, é uma mulher africana, é uma pátia mama. A parte masculina é um fragmento de DNA, né? O cromossoma Y, o famoso cromossoma Y, ele é minúsculo. O cromossoma X é grandão. Aí ele entra e ativa um programa de diferenciação hormonal que vai mudar, discretamente, o corpo do homem para adaptar, quer dizer, o corpo da mulher para adaptar ao corpo do homem. Então, essa coisa do masculino e do feminino, da dimensão masculina e da dimensão feminina, ela vai muito profundamente na nossa relação até interna com os próprios atributos masculinos. Sim, sim. As nossas lembranças, né? As nossas lembranças até de vidas passadas e tudo mais. Agora, quando você falou na parte masculina ser pequenininha, eu lembrei aqui que quando eu fiz esse estudo da deusa Tríplice lá na Chapeuzinho Vermelho que eu descobri, a avó, a mãe, a neta, eu digo, a deusa Tríplice. E eu fui procurar o deus Tríplice também, porque as histórias da Chapeuzinho Vermelho, eu analisei quatro versões da Chapeuzinho Vermelho, quatro completamente, assim, 50% diferentes uma da outra e nenhuma fala no pai. Eu digo, gente, tem que ter um pai, porque sem o esperma não adianta nada, sem esse pequenininho que você está falando, não tem formação de nada. Não há individuação. Então, o que a gente tem que entender, Vitor, é que não é a quantidade que vai contar, mas sim a qualidade. A imagem, o equilíbrio da imagem. Quando esses extremos se chegam... Eu estou estudando agora o Caibalion, do Hermes Tremegist. Fala disso. Estou estudando, porque eu quero fazer um trabalho de compartilhar a leitura desse livro. É difícil, é complicado, mas quando ele fala dos sete princípios, eu digo, gente, esses sete princípios é o que eu tenho falado no Gevejo, eu estou falando para elas toda hora. Olha, a polaridade, olha o ritmo, olha a tensão, tudo isso a gente já vem falando. Só que eu acho que isso precisa ser mais divulgado. Pois é. São saberes poderosos, saberes ancestrais poderosos que realmente mobilizam. E essa coisa da narração e da contação de história é uma tradição imemorial. A gente não tem registro de contação de história. A contação oral, não há... A escrita ainda sabe como é o professor. É. Agora, eu tenho as minhas... Eu tirei as minhas conclusões. Pois é. Que, como eu digo, pode todo mundo dar risada, pode todo mundo dizer que eu sou louca, mas são as minhas conclusões. E eu aceito as minhas conclusões. Porque quando eu vi a quantidade de contos, todos eles com os mesmos fatos se repetindo, os mesmos símbolos se repetindo e fazendo uma trama que dava sentido a explicar quem nós somos, eu digo, gente, isso não foi ninguém que escreveu, não. Isso veio do plano superior. Porque eu não me digo espírita, o Vitor, porque eu não sou frequentadora de um centro espírita, não li toda a obra do Kardec. Muita coisa eu leio, a Gênesis agora, estou lendo a Gênesis, que é um maravilhoso livro. Mas eu sou espiritualista, eu acredito plenamente na reencarnação. Então, eu digo, esses contos foram feitos no plano superior. Mas como é que vieram? Porque eles são da tradição tradicional, porque eles vieram da tradição oral. Quem botou na cabeça de alguém essa oralidade? Foi psicofonia. Pois é. Foi psicofonia. Então, você acha que a mitologia foi uma revelação mística das tribos antigas? Você sabe que as tribos antigas usavam muitas substâncias psicodélicas, inclusive, cogumelos, plantas, chás, que aí disparavam... Quanto a isso, quanto a isso, eu tenho uma coisa que eu li, eu leio muito, o Carlos Castanheda. O Carlos Castanheda, quando começa, que ele vai lá com aquele índio, aquele bruxo, então, eles usam droga e tudo mais. Na viagem à Xtlan, ele já começa a falar que aquilo foi necessário para que ele tivesse uma abertura de consciência, mas que agora não precisava mais usar dos psicotrópicos, nem nada mais. E eu digo para você que eu nunca usei e sei que nunca vou usar, não é que eu critique quem usa, cada um faz da vida o que quer, cada um sabe da sua necessidade, mas eu tenho essa ligação tão grande, tão grande com esse outro lado, porque eu medito todo dia, eu faço meu ritual de manhã todo dia, meu pranayama, minha remessação de respiração, isso tudo é a minha droga, é onde eu vou. Isso é muito importante, isso que você está falando é muito importante, porque exatamente essa é a tradição mesmo xamânica, a substância ela é usada como um catalisador, como uma coisa que acelera um processo, mas o nosso trabalho mesmo mostra que o rito precede a droga, que é o ritual. Jung dizia isso, Jung dizia que tem que ritualizar, tem que ritualizar. O ritual é tudo, o ritual é a chave do psiquismo, a contação de história é um ritual, é um ritual. É um ritual. Você tem que entrar... Agora, a minha meditação de manhã, ela inclui acender vela, acender incenso, eu limpo a minha casa com aquele incenso, eu faço meus pranayamas, eu agradeço, eu retribuo. Então, é todo um ritual mesmo, quando eu saio dali, eu saio renovada. coordenada, é arrumar a casa, limpar a casa, rezar a casa, encantar a casa, fazer o corpo, o banho, você tomar um banho, com o cuidado, com o encantamento, tudo isso é maravilhoso. E esse estudo da tradição e dos pontos, e dos mitos, das mitologias que acaba que isso se condensa em mitologia, ele é interessante porque a gente vê esse padrão, o culto da natureza, o culto da luz, o culto da água, da terra, do fogo e do ar. Tudo é cultuado. O culto da humildade, o culto da delicadeza, o culto da escuta. Quando o Hermes Trismegistro diz que o que está embaixo é tão importante quanto o que está no alto. O que está em cima. O que está de um lado é tão importante quanto o que está do outro lado. O seu olho, presta atenção no que está acontecendo à sua volta, porque isso vai ser muito legal. E eu tenho a impressão, Cecília, que nós aqui no Brasil, nesse momento histórico tão desafiador que nós estamos vivendo, um dos desafios que a gente tem é essa espiritualidade brasileira. Assumir essa espiritualidade brasileira, assumir essa sensibilidade brasileira que é maior, que a gente é capaz de integrar tantas fés e tal. e falta justamente uma narrativa que integre essas questões no Brasil. Que integre isso. Porque existe um sincretismo, existe um sincretismo mais velado. Eu acho que ainda é velado, porque ainda existe muito bater de frente. Quando há um sincretismo real, você não tem arestas para se bater, você aceita. Eu, outro dia, vi uma pessoa que se diz espírita que se referiu ao pessoal da Umbanda assim, porque aqueles nossos irmãozinhos, eu fiquei assim meio apavorada. Porque eu digo, gente, o que é isso? Pois é. São os irmãozões, são os caras que a Umbanda dão a cara tapa. A Umbanda é o único rito que mistura tudo mesmo. É a única que tem todas as influências e isso é o Brasil. Acho que é isso que salva o Brasil. É o que está salvando o Brasil. É a esperança do mundo. Você sabe que o mundo olha para nós esperando uma resposta. Uma resposta tipo Paulo Freire, uma resposta tipo Nise da Silveira, uma resposta tantas que nós tivemos que funcionam de verdade. E aí o brasileiro fica nessa narrativa, nessa contação de história que é feita de uma maneira mal conduzida. Você veja... Mal colocada. Mal colocada. Você que é uma narradora, que vive da experiência do narrar. Eu acho que a consciência é uma narrativa que a gente narra para a gente próprio. Sim. Aí a televisão vem e faz 30 segundos no problema. 30 segundos no problema. Aí quem está assistindo sai dali, levanta do sofá literalmente embaralhado. Embaralhado. Ué, mas não teve a época? O que a gente está vivendo... Eu gosto muito... O Frei Beto falou uma coisa num livro dele que eu achei fantástico. Nós vivemos era de mudança e mudança de era. Tem eras que têm muitas mudanças. Nós vivemos... Nossa última era que nós estamos terminando de viver foi uma era de muita mudança. A gente teve a New Age, a gente teve a microbiótica, a gente teve uma série de mudanças comportamentais, sociais, etc. Mas agora estamos mudando de era. Não é mais era de mudança, é mudança de era. Porque, Vitor, eu estou acreditando piamente que nada será como antes. Não, não pode ser, não. Nada será como antes. Mudou tudo. Está todo mundo sentindo a alteração psicológica radical. Com certeza, com certeza. E até mesmo, trazendo para o plano material, até mesmo as empresas que tinham escritórios poderosos vão dizer assim, agora está todo mundo trabalhando em casa, está dando certo. Por que eu vou pagar aluguel, luz, condomínio? Não, uma revolução, sem dúvida. Uma revolução. Uma revolução social. E o que é uma coisa que a gente sempre fica vendo é o movimento dessa gente maluca, satanista, maluca, que está aí querendo quebrar tudo, querendo roubar tudo, querendo trair e vender a pátria, vender tudo. E isso sempre teve. E o que a gente tem que ver é exatamente isso. Eu acho que, Cecília, esse ponto da questão da narração numa sociedade eletrônica, numa sociedade da internet, que tudo se mistura e que as pessoas não estão conseguindo misturar, é muito importante. É uma ferramenta de promoção da saúde mental. É uma coisa que você observa muito nos seus clientes, nas pessoas que você acompanha, que falam com você. Elas vão se organizar, vão melhorando, eventualmente, de um quadro, de outro. Eu tenho declarações que me deixam muito emocionada, porque, na verdade, isso tudo veio empiricamente para mim. Pois é. Veio empiricamente para mim. Então, quando elas dizem para mim, nossa, o Gevés me mudou, me transformou. Pois é. Eu digo, gente, como é que pode uma leitura de um livro? porque o problema do Mulheres Correm com o Jô, porque ele é um livro pesado fisicamente pelo volume dele e é pesado porque a Clarissa é maravilhosa, maravilhosa. Só que, sempre tem um só que, só que, às vezes, ela exagera na descrição de uma coisa e perde um pouco o foco. Então, eu reescrevi o livro todo e a gente está falando, cada mês a gente faz um capítulo e aí a gente vai descer explicar exatamente isso. A mãe morreu porque ela era mãe boa demais que não deixava a outra crescer. Você tem que matar a sua mãe boa demais. Agora, interessante, Vitor, que no final de cada capítulo, de cada mês é um conto, é uma história que a gente analisa. No final, e o Jung diz isso, não adianta você fazer um processo terapêutico que não tenha uma dinâmica que você sedimente ali, que fique na sua lembrança aquilo que aconteceu. Então, a gente faz dinâmicas e a dinâmica desse conto da Vasalisa, como tem a morte da mãe boa demais, eu ponho um caldeirão, esse caldeirão de barro que eu digo que é o caldeirão da bruxa, com álcool, faço cada uma desenhar a mãe boa demais delas num papel, aí eu acendo o fogo e digo, agora deixa morrer a sua mãe boa demais. Você sabe que tem gente que se recusa a botar aquele papel ali dentro do fogo? É ritual, né? Eu não vou fazer isso, porque ela está presa a esse arquétipo dela. É um símbolo, né? Você recusa ao futebol. Pois é, é maravilhoso. Então, isso é maravilhoso. E eu lembro da Von Franz, da Marie-Louise Von Franz, que foi secretária do Jung. Minha mestra, minha mestra maior, minha mestra maior. Eu contava histórias para os pacientes, ela atendia as pessoas no consultório, e falava, escuta essa história aqui. Então, isso é um fenômeno muito importante que a gente deve estudar mais, que a gente deve debater mais. penso que essa questão da contação de histórias vai crescer muito nessa coisa da internet. Está crescendo, né? Está crescendo, está crescendo. A gente tem contadores maravilhosos aí, tem meu amigo Warley que está dando show, contando histórias cada vez mais bonitas. Está lindo o trabalho dele. O Gregório está contando histórias todo dia na internet, né? O Zé Matos. Tem um bolo de gente muito boa aí, fazendo. Eu acho, eu acho, Cecília. Acho que isso vai ser um patrimônio imaterial mesmo da comunidade, da nossa comunidade, né? Um patrimônio imaterial do nosso país, do nosso povo. E a contação de histórias com certeza precisa ser melhor trabalhada na medicina, na psiquiatria, nessa questão do patrimônio, né? De entender que são patrimônios vivos, né? As histórias são patrimônios vivos. São transmitidos pela oralidade. Então, acho que isso é maravilhoso. Cecília, acho que a gente pode ir encaminhando para as nossas considerações finais. Eu acho que foi uma conversa maravilhosa, preciosa, né? A gente focou em assuntos muito importantes, eu acho, para a nossa vida psíquica, para a nossa saúde mental, para a nossa comunidade. E te agradecer muito por tudo. Você é uma guerreira maravilhosa. Você não tem medo de nada, né? Não, medo não. É para fazer, vamos fazer, né? Vamos em frente. Eu costumo dizer, vamos em frente, que atrás vem gente, né? Vamos em frente. Tudo improvisado. Então, Vitória, o prazer foi todo meu de estar com você. Você sabe que você, se disser, põe a cabeça embaixo do carro, eu ponho. Porque em você, eu ponho de olho fechado, né? E a gente está aqui, nesse isolamento, que eu não estou sentindo. A única coisa que está me fazendo falta aqui, sabe o que é? Tempo. Está trabalhando muito. Tem tanta coisa. Eu fico assim, meio esquisita, quando eu vejo a pessoa dizer, ai, está chato, a gente não tem mais o que fazer. Meu Deus do céu, me dá um pouco do seu tempo, porque o meu está acabando rápido demais. Pois é. Então, a gente tem que aproveitar isso. E, ó, foi um prazer imenso estar aqui com você mais uma vez. Muito obrigado, Cecília. Fique bem. Obrigada a todos. Obrigado pela história da Babiaga. Foi bom lembrar da Babiaga que a gente está precisando mexer ali. Um beijo. Vamos dar aqui a gravação para fechar.